Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos entrar novamente na seara tática da coisa. A gente trouxe aí um pouco mais cedo a informação do Augusto Marruz em relação a SAP. Vamos voltar para o campo e bola, porque eu acho que o Lúcio ainda está buscando respostas, né? A questão de você contratar um técnico e esse técnico chegar no seu clube em setembro é porque ele ainda vai precisar de respostas que talvez eram para ser dadas em janeiro, em fevereiro e tudo mais. E acho que esse fato, isso atrapalha muito o processo do treinador que está com uma responsabilidade muito grande no caso do Lúcio de tentar tirar o Atlético de uma situação complicada no campeonato brasileiro, de tentar fazer com que o Atlético comece a pontuar mais constantemente, algo que o Atlético não faz há bastante tempo, pontuar constantemente. É algo que realmente a gente não lembra nem quando foi o momento que o Atlético conseguiu ter uma sequência de pontos ali. E eu quero falar sobre a lateral direita do Atlético porque a gente teve uma grata surpresa nesse confronto contra o Flamengo e foi a boa atuação de Thomas Quaidio voltando para uma posição que ele já tinha se destacado muito na temporada passada que era essa função de ala, sendo um jogador com muita presença ofensiva, muita capacidade de criar chances. E o jogador que ele defende de maneira segura, defende de maneira bem aceitável, bem competitiva. E a questão da lateral direita do Atlético é interessante, né? Porque o Atlético faz um investimento, e um investimento considerável, para resolver o problema da lateral direita. E desculpa, todo mundo imaginou que o Leo Godoy resolveria o problema da lateral direita do Atlético. Ninguém imaginou que o Leo Godoy seria um lateral que entregasse menos que o Madison ao longo da temporada. Então, quando eu falo que o Atlético teve um ano de muito azar, também consiste nesse tipo de situação. Um Atlético que fez apostas significativas, um Atlético que buscou os cenários que entregavam alguma certeza, e nem isso deu certo na temporada do Atlético. Então, a gente chega num momento crucial da temporada, eu pelo menos chego nesse momento com duas certezas. Eu não consigo olhar para o Madison e contar com o Madison, e eu não consigo olhar para o Léo Godoy e contar com o Léo Godoy. Eu acho que são dois jogadores defensivamente muito frágeis. Eu acho que são jogadores que ofensivamente não contribuem em nada. São jogadores que não conseguem associar, são jogadores que não conseguem manter ali o mínimo de diálogo por esse lado direito. E a partir do momento que o Atlético opta jogar um jogo de transição, os lados do campo viram um caminho muito natural para que o Atlético possa chegar no sistema ofensivo mais à frente. para que o Atlético possa chegar no sistema defensivo do adversário com essa agressividade. Que um jogador que, por exemplo, o Thomas Quaid, ele te entrega essa agressividade e ele proporciona essa arrancada no jogo, nessa cavalgada, essa capacidade de tirar o time lá de trás para chegar na frente. Então, a gente chega num momento crucial da temporada com o mesmo problema de 2023, que é não ter esse lateral de confiança, que é não ter esse lateral que a gente olha, que a gente enxerga, e eu falo lateral de origem, que a gente entende que a posição é dele. Hoje dá para afirmar que a posição não é do Léo Godoy. Hoje dá para afirmar que a posição não é do Max. Hoje dá para afirmar até que com esse novo modelo de jogo também não é para o Eric. Então, a gente começa a descartar as possibilidades e a gente chega no Quaidio. O Quaidio, que fisicamente é muito importante destacar, é um jogador muito pronto para ocupar esse corredor, porque o Atlético jogava com lateral e com ponta. A partir do momento que você opta tirar um jogador da faixa central, trazer para a zaga, e botar não só o Alan no corredor inteiro, o Alan tem que dar conta de ser tanto lateral quanto ponta. Por isso que eu sempre falei para vocês, o jogador muda de posicionamento a partir do momento que ele está em organização defensiva e a partir do momento que ele está em organização ofensiva. E eu acho que o Quaidio está preparado para fazer essas duas funções. O Quaidio acha que ele é competitivo o suficiente para, a partir do momento que o Atlético estiver sendo atacado, ele proteger aquele setor. E eu espero muito que o Quaidio não cometa os erros que, por exemplo, o Marcos e o Rodói estavam cometendo, e não ceda tanto espaço como o Eric vinha cedendo. E acho que o Quaidio tem essa total capacidade de proteger melhor aquele cenário, porque sempre com um atacante que pressiona bem, sempre com um atacante com um lado competitivo muito acima da média. E acho que, ofensivamente, o Atlético ainda precisa conectar mais o Quaidio. Ofensivamente, o Atlético ainda precisa encontrar muito Quaidio. No jogo contra o Flamengo, a gente atacou pouquíssimo. E o pouco que a gente atacou foi pelo lado esquerdo, então foi difícil a gente botar o Quaidio no jogo. Mas eu acho que, conforme o nível de enfrentamento basta, conforme o Atlético tem mais momentos ofensivos, conforme o Atlético consegue ter mais situações de jogo ali, pelaquela zona, pelo lado direito. E acho que, por exemplo, os volantes têm a responsabilidade de conectar o Quaidio. Os Apelli têm a responsabilidade de conectar o Quaidio. Em alguns momentos, o próprio Canobel abriu pelo lado direito para trabalhar com o Quaidio. Acho que o Quaidio vai continuar sendo uma peça muito perigosa. O Quaidio vai continuar sendo uma peça que vai nos proporcionar um lado direito muito criativo. Então, assim, eu acho que dentro das nossas possibilidades, hoje a melhor opção para assumir esse lado direito, pelo menos uma opção que faça mais confiança a partir do momento que a gente joga com três aliados, é o Tom Quaidio. Não tem muito para onde ir. E aí eu acho que é importante a gente ter uma reflexão, que é uma reflexão importante, que eu sempre tento levantar, que é em relação à base. A partir do momento que o Atlético olha para os laterais e fica muito claro que ele não confia ao ponto de ter que improvisar um centroavante, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando, beleza, eu não confio no Max, eu não confio no Godoy e acho que o Atlético está certo. Mas se você não confia nesses, por que não dar o benefício da dúvida para uma peça que vem fazendo bons jogos na base como o Leonardo Ataíde? O Leonardo Ataíde é um fenômeno de lateral? Não. Eu entendo a comissão técnica do clube ter um pé atrás com o Leonardo Ataíde, mas entre ter um pé atrás com o Leonardo Ataíde, ter um pé atrás com o Madson, um pé atrás com o Leo Godoy, ter um pé atrás com o Quaidio e Eric improvisados, eu não acho que a gente estaria perdendo loucamente tendo esse pé atrás com o Leo Ataíde. Acho que pode ser mais uma solução em uma temporada que mostrou que a base pode ser fundamental para preencher lacunas claras como é a lacuna da lateral direita do Atlético, quando o Atlético encontra uma possibilidade muito boa no João Cruz, quando o Atlético encontra uma possibilidade muito boa no Mikael. Então esse afastamento que a gente tem do time sub-20 para o time principal do Atlético, eu acho péssimo, eu acho que a gente perde boas possibilidades, como o caso de tentar encontrar uma solução numa posição que a gente há muito tempo não encontra solução. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.